A New Time está esperando você com atendimento personalizado, o computador está pronto, entregue agora, você vai comprar o seu computador. Vamos falar desse pacotão que você vai ver aqui. O som durou 1.128 de memória, HD de 20, monitor Samsung de 15, multimídia, fax mode, impressora Lexmark, mesmo estabilizador. Por quanto? 1.729, 1 mais 24 de 115, 35. Fala de notebook para mim. Notebook da KDS, é pronto e entrega a partir de 4.200 reais, vem buscar o seu. Serra de Bragança. 1.355. Telefone. 6942-2400. New Time. Vem. Vem.